Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível, porque eu vou cantar sem microfone. É, sem microfone. É só isso, obrigada. Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível. Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível. Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível. Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível. Boa tarde, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês pra fazer o mínimo de barulho possível. Aplausos 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 Diz um pinto de sangue Aplausos 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 Não pode usar qualquer palavra epsilon E foi com isso que não dava Ah melhor que repetia juntar o toque, se não tá, se não pode, ele promete a palavra Aê, 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 aê Aê, 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 nossa é isso, e, ô, aê Não pode usar qualquer palavra Fica por isso que não dá, eu lembro Eu repetia só para ele colocar Se não pode ter que trocar de uma palavra Calma, mas eu vou por essa palavra carregada De sentido como se eu puder ficar Agora eu vou ter que trocar A, pra você cantar A, clica B 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 A, clica B